O Senhor é o melhor mestre. Temos habilidades novas. Eita, lasqueira. Tem alguma com pulo? Eu quero pular. Aumenta o lance, o arremesso. Isso é o que vai fazer. Aumenta todos os danos de sabre e de luz. Uh! Isso é bom, hein? Descansa... Ah, não precisa. Ai, gente, dá pra gente... Mais um pouquinho. Ai, gente, eu aprendi a dar o pulo duplo. É, tipo, ele pula, daí ele vai e dá um impulso, assim, com a força. Ó, tá vendo? É tipo eu grudar na parede. Ele usa a força a favor dele. A gente também te ama, tá? Infernal. Gente, quem é novo é o jeito dele expressar a morta. Não repara. Ah, não, mano. Chamou Harry Potter. Galinha da Félix. Saiu, morro do caraca. Corre. Galinha da Félix. O que é, gente? Ai! Ai! Soltou os filhos. Soltou os filhos. Ai, era o filho dela. Meu velho amigo. Agora eu entendo. Ih, olha o Enno Portuva. Olha o Naraki. Olha o Naraki. Chama o Inuyasha. Chama. Chama o Inuyasha. Cadê? Cadê a Naraki? Ai, ai. Ai, vai. Ai. 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 Você vai vir aqui. Ai, eu gastei a força. Você vai vir aqui. Veio demais. Veio demais. Você veio demais. Não era pra vir então. Tá? Muito perto. O que que aconteceu? É verdade. Oi? Você deu uma referência? Ai, meu Deus. Sério, André? Ai, vou chorar. Eu não digo nada. Eu não digo nada. Tá? Tudo sem coração. Oh! Um deles é tão sem coração que fala que o Uki tinha que morrer. Os Uks. Não. Os Zé Uks. Você acredita? Você acredita que ele é tão sem coração que ele fala que eles são... Nossa. Nossa, Renan. Ele precisa de tratamento. Renan, ele precisa de ajuda. É Uks. É, eu falei Uks sem querer. Eu não quero reclamar o outro Chewbacca. Pelo menos. Só dos Uks. Ai, 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 ai. Tudo doido. Tudo doido eles. Tudo, tudo. Eita, a árvore se mexe. Deu ruim. Ai, pulo duplo é tão legal. Nossa, eu tô muito feliz, gente. Ai, ai. Não. Nossa. Quase eu faço merda. Novidade, né? Ai. Ai. Ai, meu Deus. Eu não tenho esperança pra conectar nesses bichos. Nossa, eu tô muito em avatar, gente. Ah, não pula torto. Tudo certinho. Pula bonito. Ai, ai, ai. Pô, minha mão tá suando muito. Socorro. Nossa, infernal. Eu só vou te desculpar, tá bom? Porque é você que só quer o caos, tá? Tô calma. Tô calma. Cagada é nada. Habilidade. Habilidade. Ok? Tá, foi cagada. Um eco de uma mosca. Esse pássaro pode ser o último da espécie. Ai, eu não vou matar ele. Último pássaro de Kiro. Shiro. Shio. Eita. Esse pássaro pode ser o último. Ah, tá. Foi só repetir o que ele falou mesmo. Ai, que porra do pão. Nossa, mas isso é muito legal. Menos quando eu erro. Não, 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 não. Tá, eu muito exaltada. Muito exaltada. Preciso de calma. Preciso de calma. Shio. Shio. Calma. Calma. Você acabou pra falar que era cal... Calma. 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 Mano, eu quebrei. Eu quebrei. Eu quebrei. Minha mão tá escorregando. Nossa, para, 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 para. Minha mão, minha mão deixou secar. Mano, é sério. Gente, eu quebrei. Eu pulei muito baixo. Eu pulei muito baixo. Eu pulei muito baixo. Calma, eu preciso. Preciso de calma. Ele tá pulando baixo, esse animal. Desculpa. Eu preciso de calma. Eu realmente. Eu realmente preciso de calma. Paciência eu devo ter. Não, tô ótima, tô ótima. Raging? Nunca vi. Não sei o que que é. Não sei. Eu não vou matar ele, né? É só cair no silêncio. Stealth. Não Stealth Han Solo. Stealth Luke. Isso. Eu vi de Stealth. Stealth estilo Luke. Não estilo Han Solo. Cara, que bonito. Ele tá indo sozinho, gente. Eu não sei se ela... Ai, que bonitinho. A gente pode ajudar, mas tem que tomar cuidado pra não assustar ele. Que fofo. Tranquilo. A gente não vai machucar você. Nós somos amigos, tá? Parece que tava sorrindo. Mata aí, Jovem. Nossa, mãe. Cadê o coração? Tadinho. Tá tudo bom. Um pedaço da nave da nona, irmã. A gente tem que tirar. Vai doer um pouco, ok? Desculpa aí. Foi mal. Foi mal. Desculpa. Valeu, bebê. Passou. 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 Easy. Amigo. Amigo. Deu certo. Uau. Ai. Ai, que bom que você tá gostando, André. Isso aqui vai pra lá. Ai, meu amigo agora. Eu vi um baú. Não vou pegar. Ai, eu vou assim. Tá fácil. Ai. Eu estava curando ele, ok? Não, não, não. Ei, ei. Ei, BD. Sabia que você ia entrar aí. Mano, o BD ia olhar alguma coisa. O que que ia olhar? O que é, BD? Bem na hora. Nossa. Meu amigo. Nunca viu uma paisagem tão esplêndida quanto daqui de cima desta árvore. Tá bom, acredito em você. Cara, que bicho fofo. Gente, eu não vou olhar pro chat. Se não eu olhar pro chat, eu vou cair. Eu sei que eu vou cair. Você quer dar uma carona? Não. Não. Que bonito. Tem tanta coisa que o Império ainda não tocou? Virou Avatar. Só faltou colocar a trança. Cara, que bonitinho. Olha esse cenário. Caraca, Jurassic Park. Tá meio nublado. É só pra ir, vai. Nossa, a gente é voada dessa galinha há muito tempo, gente. Nossa. Nunca que eu ia segurar direito. Nunca. Esse jogo é de todos os filmes em um só. Cara, pior que é. Quer dizer, bom que é. Melhor que é. Boa noite, Gustavo. Bom descanso pra tu. Eita. Então não sei o que é, porque o pessoal tá normal. Nossa, vai dar muito riso. Bom trabalho, BD. O que você fez, BD, que eu não vi? Desculpa. Desculpa. Interagir. Vai, BD. Tá, é o Sabre? Oi, Thiago. Nossa, pera. Nossa, vai ser incrível. Vai ser incrível. Sabre de Luz Duplo. O Sabre de Luz Lâmina Dupla é excelente para controle de grupos. Use a força para dominar e eliminar múltiplos inimigos. Continue bloqueando após refletir com sucesso um disparo da Blaster para devolver disparos adicionais aos inimigos. Uh. Como é que eu faço? Não. 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 É amigo. Usa só de um lado. Usa só de um... Isso, garoto. Então, gente... Ou aqui seria obrigatório eu ter um sabre duplo. Então, se eu não tivesse pego antes... Procurando o quê? Então, provavelmente, ele ia fazer o T de qualquer forma. Assim, perde um braço na perna, nossa. E vai dar ruim, né? Enfim, alcancei meu objetivo. O que é isso, Naraque? O Astrium. Usado pelo sábio Zepho milênios atrás. Eu tenho em minhas mãos um pedaço da história galáctica. Ele lembeu. Nunca vou conseguir agradecer o Tarfo direito. Sabe o que isso significa, meu amigo? Não precisamos voltar a Datomir. As sombras obscureceram as tentativas de encontrar o Astrium na tumba de Cujete. Mas a força... A força concedeu-nos um novo caminho. A tumba de Cujete. Do Cujete. Ele mesmo. Eu queria destruir o templo. Não, beleza. Será que foi intencional, Lembel? Será? Será? Mentira, não foi. Mas poderia ser. Posso falar que era. Ai, para, Luiz. Eu amo e no Yasha. Nossa. Adorava ficar acordada até tarde, tipo, assistindo o Yasha. Nossa, se isso até hoje. Comecei a assistir pela quinta vez, de novo. Ai, vai ser tão legal. Gente, acho que dá para a gente parar por aqui já, hein? Ai, que calor. Tá, vamos só mais um pouquinho, vai. Só até duas. Duas em ponto. É. Lembrar que acabou de chegar, mano. Poxa. O Naraki era... O Naraki era mó legal. Eu arraixo a cara com o Mirok. O Mirok, ele é muito louco. O Yasha batendo na cara do Chipô. Tá, agora eu preciso voltar, né? Não. Tá bom, então. Lembeu? Seja bem-vindos. Oi, Rafa. 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 Oi. Oi, Rafa. Eita! Que susto, amigo. Não faz isso. Você vai me dar uma carona para casa? Ai, minhas pernas. Nossa, estou todo sujo. Você vai me dar uma carona mesmo assim? Estou bem fedida agora. Cai na lama, minha. Não é uma loucura. Amanhã... Amanhã... De segunda... Ai, que bonitinho. Eita! Não! 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 Segunda, a quinta... As lives são de nove da noite a uma e meia, tá? E de sexta é das dez até Deus quiser. Deixa eu testar o novo, sabe? Ah, não é minha irmã. Ai, ai. Ai! Eu teria medo de mim também. Ela usa a força! Ai! Ai, ai! Não vai demorar! Não, 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 não! É assim que você quer brincar? BD! BD! Desculpa, gente. Agora, BD! Ai, Deus eu me empolgo. Hora de usar essa força! Hora de usar essa força! Só me não desachar aqui, né? Sorte! Mas foi bem mais fácil que a outra. Não dá mal pra escória! E que tal pra um Jedi? E qual a diferença? Padawan! Ei, ei! Minha mão tá suando muito, velho. Ai, vai dar ruim, né? Volta aqui! Ela aumentou o sabre dela! Ai, 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 ai! Eu perdi um, eu perdi um! Ela gira! Quer dizer... Por que eu errei? Ai, 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 ai! Ai! Não esquenta! Estamos quase a capô! Sobe no chat! Ai, ai, chat, ai, chat, 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 dói! Estimulante, BD! A segunda vai adorar! Foi teste, foi teste, foi teste! Oi, Dani, oi, Dani! Oi! Foi teste, foi teste! Calma, calma, calma! Nossa, agora vai! Nossa, encostei o pé no papel e... Nossa, pensei que era uma barata e eu tava descalça e eu fiquei em choque. Calma! A segunda é pra valer. Se não for na segunda, é na terceira. Usa força, então. É que eu não tinha força, né? Daí não deu pra usar. Pequeno detalhe. Pequeno, pequeno. Tudo de novo? Patético! Patético! Sim? Eu quero a dor! Eu quero a dor! Não vai rolar! Qual é o problema? Você tá inseguro? Te peguei! P.D. 1! P.D. 1! P.D. 1! Estimulante! Ok, primeiro ela me manda pra longe, depois ela pula. Vai lá. Ok. Eu não tenho a força, merda. Vai pular. Só um arranhão. Vai pular. Desculpa, eu pensei que tinha um bicho subindo a minha perna. Calma, 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 calma. Calma, ei! Tudo de seu controle. Essa é a sua última luta. Vai pular. Vai pular. B.D. B.D. Bem de calma. Se eu botou errado, ainda vi que deu tempo. Ah, ela já tá com essa luta. B.D. Preciso de ajuda. Tá, eu retiro o que eu disse sobre você ser melhor que a sua irmã, tá? Quer dizer, sua irmã ser mais fácil que você. Quer dizer, você ser mais fácil que a minha irmã, eu não sei falar do que você ama. Não sei dizer, calma, 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 calma. Eu odeio esse ataque dela. Ela vê que eu vou pra trás, essa vaca. Eu ataloua. Cachuna. 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 Posso esperar! Vamos lutar, Whisky! Eu nem notei! Vamos terminar isso! Você vai falhar! VD, estimulante! Eu queira a perfeição! Espere! 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 Ai, eu não sabia Fui esperando o topo Vamos terminar isso Pula, pula 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 Força Ai, ela deu do... Calma, 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 calma Ei, ei Nossa, tô muito nervosa Ai, eu bolei ela Agora ela vem duas vezes aqui Nossa, minha mão tá soando muito, gente, eu tô pensando em desesperada Ai, eu tô muito desesperada, a gente tá morrendo Eu tô com medo Arranquei a mãozinha, arranquei a mãozinha Acabou Como inquisitora, aprendi que nenhum revés é muito grande Quando você já se perdeu, um membro é nada Ah, não, não, não Sabe, eu já fui uma Jedi Não, não, não Seria divertido te levar e te assistir comigo como o resto de nós Ela é o Skywalker Se enfureceu, espere para ver o ensolamento, tortura, mutilação e os seus amigos Amigo Você não vai pôr as mãos neles Você não pode parar o Império Mas posso parar você Que? Que roxa? É A gente deu um jeito na inquisitora Ai, meu amigo tá bem Pensamos que tinha morrido Nossa, é um coração Tem mais Tá doido Mano, ela é um Skywalker Todo Skywalker perde a mão É lei Todo homem Skywalker perde a mão É lei É tipo assim Lei Você nasce homem Skywalker Você sabe que você é um dia Vai perder a mão Ai Nossa, meu coração tá acelerado, gente Não tô nem entendendo Nossa Nossa Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai A minha mão Ah Tá suando Muito Cuidado com o spoiler, Dani Dos filmes Cuidado Cuidado Spoiler Respira Respirando rápido Estou respirando Depois que inventaram e saibam de luz Ninguém morre Meu sangramento Verdade Hemorragia ninguém É, Dani Ai, gente, eu respiro aliviado agora Mano, eu vou ter que tomar um banho Às três horas da manhã Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sou igual a porca Pra matar essa mulher Nossa Agora eu vou descansar Agora eu vou descansar Ok? Nossa Esse jogo é absurdamente incrível Espetacular Ele é espetaculíssimo Esse Esse jogo é espetaculíssimo Eu não tô brincando Eu não tô brincando Eles não têm poros? Porcos não são? Dani, não... Mano, então as pessoas falam Estão suando igual um porco Ou igual uma porca Ou igual uma porta Eu sempre falei porta Mas eu refleti Porta não deve suar Então eu falava assim Ah, então é uma porca Tchau